Artista de rua em Mossoró Agora baixa um pouquinho, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho Amigo, bom dia, e esse seu trabalho na rua, essa alegria que você vai passando e levando para as pessoas? Me fale desse procedimento Rapaz, eu faço o que eu gosto porque eu fico obrigado pelos meus avós Eu gostava muito que eu trabalho com espontacia de palhaço e almaré, eu passo alegria para o povo Quem está triste, eu passo mensagem, assim quem está com depressão, eu já passei também Mas Deus me curou, eu passo alegria, onde eu chego eu passo alegria para o povo Como é seu nome? Meu nome é Marquinhos Marquinhos, é de divulgação de loja também É de loja, de me chamar, de festar, casamento, tudo Foi para animar, só me chamar? Só me chamar Tem um telefone de contato? Mas encontra você aqui no centro Como é a animação? Aumenta o som e mostra a animação No passinho Essa é a animação do Marquinhos Artista de rua, aqui na cidade de Mossoró São pessoas como ele, que levam alegria nas ruas de Mossoró Em tempo de pandemia, de fechamento de comércio A gente encontra pessoas como Marquinhos Levando a alegria do povo Marquinhos, vai com Deus meu irmão O emprego vai com Deus, vocêsρêm pro trabalho Quem e o homem?